Oi turminha, bom dia para a turminha da tia Márcia, bom dia para a turminha da tia Maria, estamos aqui para mais uma aula na nossa apostila, não é mesmo? Muito bem, a tia Márcia espera que vocês estejam todos bem, dispostos, com bastante vontade de aprender, não é mesmo? Porque precisamos estudar, para quando a gente voltar, a gente estar bem sabichão ou sabichona, bem sábios, bem sábias, não é mesmo? Porque a gente, quando voltar, mais um pouquinho já vai ser a nossa formatura, não é mesmo? Logo vai ter reunião de formatura e a gente precisa, então, ter feito as atividades com bastante atenção. Muito bem turminha, vocês já assistiram o link do calendário do dia de hoje? Já? Isso, já assistiram a historinha de hoje também? Não percam as historinhas, viu? Porque são diferentes e vocês vão gostar, viu? Vão gostar muito, combinado turminha? Então, vamos lá. Hoje é quinta-feira, não é mesmo? Se ontem foi dia, vocês viram lá no calendário. Então, hoje é dia? Isso, muito bem. Então, abram na página 22, coloquem aqui em cima o nome de vocês, completo, do jeitinho que vocês vão assinar no diploma, tá bom? Escreve aqui completinho e mais a data de hoje. E aqui, ó, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma menina. O que ela está fazendo? Ela está nadando. Ela está fazendo natação para aprender a nadar. E aqui tem um texto, gente, ó, que a tia vai ler pra vocês. Acompanhem aí a leitura, ó. Vai passando o dedinho embaixo, ó. Um dos esportes mais completos e recomendados é a natação, porque ela proporciona desde a perda calórica e equilíbrio muscular, até o auxílio na recuperação de lesões. A natação, a natação, a modalidade é indicada para pessoas de todas as idades e biotípicas, quer dizer, de todas as pessoas, né? Seja alta, baixa, magrinha, fofinha, gordinha, qualquer tipo de pessoa é indicada a natação. E tem ainda mais benefícios a oferecer. Então, aqui, ó, se a mamãe entrar nesse site aqui, ó, ela vai ver nove benefícios de natação. Tudo que a natação nos proporciona de bom quando a gente realiza ela, né? Muito bem, a tia não pode aqui falar os nove benefícios pra vocês, porque o vídeo fica muito extenso. E aí, acaba cortando, né, o vídeo. Mas a mamãe pode entrar nesse site, nesse link aqui, né? E aí, ela vai ver, ela vai ler pra vocês os nove benefícios, o bem que quem pratica natação faz na gente, né? Nos fortalece, nos emagrece, né? E muito mais benefícios. Então, ó, o que vocês vão fazer aqui nesse texto? Vocês vão encontrar a palavra natação. Na, 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 na. O que que é o na, turminho? Ó, a tia vai escrever aqui pra vocês. Na, na, na. Isso, o N e o na. A. Muito bem. Deu pra ver? Deu. Na. E agora? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. O que que é o tá? O que que é o tá, turminha? Hã? O que que é o tá? Isso. O T e o A. Na, tá. S, 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 s. Sê, s, dí, 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 dí. Olha lá, ão, o A, o tiozinho e o O. Vamos ler? Natação. É assim que a gente lê? Isso, é assim mesmo, natação. A palavra natação está escrita aqui, nesse texto aqui. E quem sabe falar para a tia, aonde está? Aonde está escrito? Quem sabe falar para a tia Marcia? Aonde que está escrito aqui a palavra natação? Vocês vão pegar o lápis, cor clara, para pintar. Onde será que está escrito natação? Vamos procurar linha por linha. Dá para ver aí? Linha por linha. Achei! Então, vai pegar e vai pintar. Olha lá. Achou? Pegou, pintou. A palavra natação. Será que aparece só uma vez? Só uma vez, natação. Então, aqui estava pedindo, encontre e circule no texto a palavra natação. Tá? Achou? Nós escrevemos. Vocês encontraram e pintaram. Muito bem. Agora, mais uma página. Virem para a página 23. Olha só! O que vocês estão vendo aqui? Uma pessoa fazendo aula de natação. Alguém de vocês fazem aula de natação? Ajuda muito, não é mesmo? No desenvolvimento dos nervos. Do que? Fortalece os músculos. Nos ajuda a crescer, né? Leiam lá os benefícios. Muito bem. E aqui, ó. A tia Márcia já escreveu aqui, ó. E vocês já circularam. Agora, vamos montar com um cofrinho de letras, ó. Vamos montar? A palavrinha natação. Então, vamos lá. Quem lembra falar para a tia? Qual é a primeira letrinha? Quem lembra? Isso. N. Muito bem. Depois do N, eu falo... Ná. Ná. A. Isso. Muito bem. Olha lá. Ná. E agora? Ná. E a... Tá. 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 Que que é o tá? Que que é o tá? O T. E o... A. Ná. Tá. C. 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 Muito bem. Ná. Tassã. Ã, Ã, Ã. O que é o Ã, Ã? Isso, a, com o tiozinho e o. A última é, que eu falo, natação, o, o. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Agora, vai copiar aqui, ó. Ó, chatinha pegar uma caneta escura, que fica mais fácil pra vocês verem, né, ó. Aí, vocês vão escrever aqui, ó. Vou copiar, ó, o N, ó. Na, ó lá. Tá. C, cedilha, ó. A, o tiozinho e o O. E o O, ó. Vamos ler? O N, o A, na. Natação. E aqui, o que nós vamos fazer? Qual que é a letra inicial da palavrinha natação? Isso, a letrinha N. Então, vamos treinar, ó. Sobe. Sobe, desce, sobe. Tracinho, ó. Sobe, desce, sobe. Tracinho, ó. Sobe, desce, sobe. Tracinho. Sobe, desce, sobe. Tracinho. E vai até o finalzinho, ó. Enquanto couber. Deu pra ver, turminha? Tá? Depois que montou, tira, né? Tira as palavrinhas, né? Já copiou, tira. Tá bom? E aí, está pronta a atividade. Não deixam de ouvir lá, né? Os nove benefícios da natação. Combinado? Joia, turminha. Beijos. Essa é a nossa aula de hoje. Abram a apostila, sim. Tirem uma foto, né? Uma foto. E posta lá no Facebook. Pra turminha da tia Márcia. E a turminha da tia Maria. Posta pra turminha da tia Maria. Tá bom? Beijos, meus anjos. Fiquem com Deus, tá? Não esqueçam que as tias amam muito vocês. Tia Márcia. Tia Márcia. Obrigado.